Boa tarde a todos os presentes, boa tarde àqueles que nos assistem pela internet. Informo que a princípio será seguida a ordem previamente estabelecida, de forma que passo a chamar o item de número 1, processo 48.500.006028.2017.01, que trata da definição da tarifa de repasse da potência da usina hidrelétrica Itaipu Binacional para 2018. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia. Então, a usina de Itaipu é constituída pelas centrais elétricas brasileiras, a Eletrobras, por parte do Brasil, e pela Administração Nacional de Eletricidade, a ANDI, por parte do Paraguai, com igual participação no capital. E a energia produzida pela usina é dividida em partes iguais entre os dois países, sendo reconhecido o direito de aquisição da energia que não seja consumida pelo outro país nos termos do tratado. A lei de número 5.899, de 1973, designou a Eletrobras como responsável pela aquisição da totalidade do serviço de eletricidade de Itaipu no Brasil, sendo a energia contratada destinada às concessionárias de distribuição das regiões sul, sudeste e centro-oeste, nas cotas que lhe foram atribuídas pelo poder concedente e nos termos da regulamentação da ANEL. Em maio de 2007, a Lei nº 11.480 autorizou a renegociação dos créditos da usina de Itaipu e a inclusão na tarifa de repasse da potência proveniente de Itaipu Binacional da diferença decorrente da retirada do fator anual de reajuste dos saldos devedores a ser estabelecida anualmente por meio de portaria dos Ministérios da Fazenda, de Minas e Energia. A portaria interministerial 313, de 11 de dezembro de 2007, definiu a metodologia de cálculo do ativo regulatório e da parcela do diferencial, assim incluída na tarifa de repasse da potência contratada de Itaipu. E a portaria interministerial 420, de agosto de 2011, regulamentou e estabeleceu a operacionalização do pagamento à República do Paraguai relativo ao aumento do fator multiplicador da parcela de energia cedida ao Brasil, que resultou do acordo firmado entre os dois países em 1º de setembro de 2009, sobre as bases financeiras do anexo C do Tratado de Itaipu. A Lei 13.360, de 2016, determinou que a integralidade do custo relativo ao fator multiplicador de 15,3 sobre o encargo de cessão de energia seja incorporada à tarifa de repasse da Itaipu Binacional, considerando o período a partir de 1º de janeiro de 2016. E, em 30 de maio de 2017, por meio da resolução normativa 770, foi homologado o submódulo 6.2 do PRORED, que estabeleceu os procedimentos e critérios de cálculos a tarifas relativas à usina de Itaipu. Em 4 de dezembro de 2017, o processo foi distribuído, e por meio das correspondências 3.191 e 3.229, respectivamente, de 12 e 15 de dezembro, a Eletrobras encaminhou informações para o cálculo da tarifa de repasse da Itaipu Binacional. A SGT, por meio da nota técnica 374 e da nota técnica 383, respectivamente, de 14 e 20 de dezembro, apresentou o cálculo da referência do tarifa com vigência a partir de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018. E, conforme deliberado na 48ª Reunião Pública Ordinária, realizada agora na última terça-feira, a diretoria colegiada da ANEL decidiu pela aprovação das regras de comercialização de energia elétrica, versão 2018, aplicáveis ao sistema de contabilização e liquidação, contemplando, entre outras, a alteração do cálculo do risco hidrológico de Itaipu, de modo a excluir uma parte da receita proveniente do MRE, associada à energia não vinculada à potência contratada da usina, e que a mesma passasse a ser contabilizada como crédito da Eletrobras para fazer frente aos encargos a serem pagos a Itaipu. É o relatório. Procuradoria. Que os itens de 1 a 3 tratam de matérias eminentemente técnicas, de modo que a Procuradoria opina pela preunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. Então, a Eletrobras encaminhou as seguintes informações para o cálculo da tarifa de repasse da potência contratada de Itaipu para o ano de 2018. Os valores mensais de potência contratada e correspondente à energia vinculada, conforme a tabela 1 que está aqui abaixo. O custo unitário do serviço de edicidade de Itaipu, que foi fixado em US$ 22,60 por quilowatt, conforme a deliberação do Conselho de Administração de Itaipu. O demonstrativo de cálculo da remuneração da energia do Paraguai cedido ao Brasil, vinculado à potência contratada e à energia não vinculada, apresentando um custo unitário de US$ 2,58 por quilowatt, no entanto, em função da aprovação das regras de comercialização de energia para 2018, este valor requeriu ser atualizado para a SGT, resultando em um custo unitário de US$ 1,49 por quilowatt. A parcela do diferencial par decorrente da retirada do fatura anual do reajuste dos saldos devedores dos contratos de financiamento celebrados com o Itaipu Binacional, que corresponde a US$ 2,66 por quilote, conforme a portaria interministerial. E o demonstrativo do saldo da conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu, estimado o valor negativo, um déficit de R$ 473.131.627. Os itens 2 do custo unitário e 3 do custo da energia cedido ao Brasil são calculados com base no NECC do tratado, celebrado entre o Brasil e o Paraguai, os quais incluem respectivamente o montante necessário ao pagamento dos rendimentos sobre capital e o montante necessário para remunerar a cessão da energia realizada pela ANDI, entidade responsável pela aquisição do serviço de eletricidade de Itaipu por parte do Paraguai. Concomitantemente para o colo da energia cedida ao Brasil, são consideradas as regras de comercialização de energia elétrica versão 2018, aplicáveis aos sistemas de contabilização e liquidação. Em 14 de maio de 2011, o fator multiplicador aplicado sobre a tarifa de energia cedida pelo Paraguai passou a ser 15,3, sendo os 5,1 originais arcados pelos consumidores da região sul, sudeste e centro-oeste, que reatou a energia de Itaipu por meio da tarifa de repasse de potência contratada e os 10,2 restantes eram os responsáveis da União, mediante a inclusão do gasto no orçamento geral da União. Porém, com a publicação da Lei nº 13.360, a integralidade do custo relativo ao fator multiplicador passou a ser comparada à tarifa de repasse, a partir de 1º de janeiro de 2016. Com relação à parcela do diferencial incluída na tarifa de repasse, esta é obtida pela diferença positiva entre os fluxos financeiros anuais decorrentes da aplicação das condições originais estabelecidos no contrato de financiamento firmados com Itaipu e aquelas obtidas a partir de seus aditivos celebrados no acordo, de acordo com a Lei nº 1480. A conta de comercialização de energia de Itaipu, o item 5, é disciplinada pelo Decreto 4.550, sendo sua destinação se positiva a um crédito de bônus, conforme o artigo 21 da Lei nº 10.438, e se negativo deve ser incorporado ao cálculo da tarifa do repasse do ano subsequente. Verifica-se na conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu, são computadas todas as receitas e despesas associadas à contratação do serviço de eletricidade de Itaipu, a acessão da energia do Paraguai ao Brasil, a gestão da conta pela Eletrobras e a comercialização da energia de Itaipu na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, incluindo os resultados do mecanismo de realocação de energia. Entretanto, a partir de 2015, com a publicação do Decreto 8.401, o risco hidrológico associado à comercialização de energia de Itaipu no CCE deixou de ser atribuído à Eletrobras, passando a ser assumido diretamente pelas concessionárias de distribuição na proporção de suas cotas de energia, com direito de cobertura pela conta centralizadora dos recursos de bandeira. Com isso, o risco hidrológico de Itaipu deixou de ser contabilizado na conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu. Por sua vez, a energia excedente de Itaipu, não vinculada à potência contratada, é alocada aos participantes do MRE e paga por meio da TEL Itaipu. Entretanto, desde 2015, com a publicação do Decreto 8.401, a receita do MRE proveniente do pagamento da TEL Itaipu vinha sendo considerada no cálculo do risco hidrológico, que é alocado às distribuidoras cotistas com direito de cobertura pela conta bandeira. Dessa forma, considerando que a Eletrobras deve pagar mensalmente a Itaipu os encargos relativos a toda a energia disponibilizada no Brasil, contratada e excedente, quando havia energia excedente de Itaipu, ela suportava o ônus por não receber na contabilização mensal a TEL Itaipu, paga pelos demais participantes do MRE. Essa exposição era computada na conta de comercialização de Itaipu, para consideração do cálculo da tarifa de repasso no ano subsequente. Assim, quando a geração anual da usina fosse superior à potência contratada, a Eletrobras incluía no item 3, que é o custo da energia cedo ao Brasil, uma previsão de encargos com a energia excedente não vinculada à potência contratada, para fins de definição da tarifa de repasso para o ano seguinte, de modo a se evitar carcar com exposições financeiras. E para o cálculo da tarifa de repasso de Itaipu a partir de 2018, inclusive, a previsão desses encargos não será mais considerada, uma vez que as regras de comercialização de energia elétrica para a contabilização da operação de compra e venda de energia em 2018 foram alteradas, incorporando modificações no cálculo do risco hidrológico de Itaipu, de modo a excluir uma parte da receita proveniente da MRE associada à energia não vinculada à potência contratada, passando a mesma a ser contabilizada como crédito da Eletrobras para fazer frente aos encargos a serem pagos a Itaipu. Com relação ao saldo da conta de comercialização de Itaipu em 2017, destaca-se a decisão da diretora ecologiada da ANEL, que conta o despacho 4.689, de 2 de dezembro de 2014, de que os valores correspondentes à inadimplência de distribuidoras cotistas devem ser considerados na apuração do saldo. E, em razão da Lei nº 13.360, o cálculo das tarifas de repasso de Itaipu a vigorar a partir de 1º de dezembro de 2018 considera, além do efeito econômico do fator multiplicador de 15,3% do encargo de cessão de energia, os efeitos do fator multiplicador de 10,2% não repassado a Itaipu em suas respectivas competências. O valor resumido da conta de comercialização de Itaipu é apresentado na tabela 2. Então, o saldo final negativo de R$ 773.131.627, já mencionado acima. O resultado da conta em reais foi convertido em dólar americano à taxa de R$ 3,26 por dólar e dividido pela potência anual contratada de R$ 130.330.330.000 kWh, o que resultou no valor de R$ 1,11 por kWh mês, que foi incluído na tarifa do repasso de Itaipu para o ano de 2018. Diante do exposto, a suprência de gestão tarifária em atendimento à legislação vigente, com base nas informações influenciadas pelo Eletrobras, obteve a tarifa de repasso de Itaipu para o ano de 2018 no valor de R$ 27,87 por kWh mês. A tabela 3 apresenta a composição da tarifa de repasso de potência Itaipu nos anos de 2017 e 2018, bem como a variação em relação ao último valor fixado. Então, a gente verifica que, na verdade, é uma pequena queda de 3% entre a energia, o custo da potência de Itaipu, 2017 e 2018. E, com relação à tarifa de 2017, considerando-se o valor da tarifa de repasso de Itaipu em reais, registra-se que poderá haver oscilação tarifária em função da variação entre o dólar, considerado na cobertura tarifária das distribuidoras, e o dólar a ser realizado ao longo do ano. Então, essa tarifa é fixada em dólar e o dólar flutua. Então, diante do exposto que, com os processos 48500-006028-2017, dígito 1, voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta e anexa, com a finalidade de fixar a tarifa de repasso da potência oriunda de Itaipu binacional no valor de US$ 27,87 por quilowatt mês, com vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela emissão de resolução homologatória, com a finalidade de fixar a tarifa de repasse de potência oriunda de Itaipu binacional no valor de 27,87 dólares por quilowatt mês, com vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018. Esse reajuste significa, como explicado pelo relator, uma redução na tarifa em dólar, de aproximadamente 3%. Próximo item.